Nós acabamos de mostrar que muitos estão focando nos treinos em casa para diminuir o estresse e melhorar o humor. Isso fica melhor ainda quando está aliado à solidariedade. É o que acontece com um grupo de atletas de uma academia aqui em Natal. Eles recebem equipamentos para o treino dentro de casa e em troca eles pagam o aluguel com alimentos ou produtos para doação. Atividade física aumenta a imunidade, faz bem a saúde. Com academias fechadas devido à pandemia do coronavírus, educadores físicos tiveram que se reinventar para atender as necessidades dos alunos. Nesta assessoria esportiva, foi criado um drive-thru solidário. Sem sair do carro, os alunos trocam os equipamentos por doação. A gente sabe a importância da plataforma do esporte que pode trazer para todo mundo. Então, essa inclusão de ajudar as pessoas é muito importante nesse momento. A gente dá os equipamentos, aluga o equipamento para o aluno sem taxa de cobrança e eles pegam esse equipamento e em troca eles vão dar o que eles podem. Alimento ou então algum produto de limpeza e assim ajudando o próximo. Toda semana os alunos recebem o que os professores chamam de combo fitness. São equipamentos que eles já utilizavam na academia e foram adaptados para as atividades em casa. Os kits mudam de acordo com os treinos, sempre orientados pelos educadores de forma segura e responsável. Os exercícios são prescritos de forma individualizada, personalizada, específica para cada necessidade e eles fazem dentro de casa, com a nossa supervisão. Então, todas as orientações de treinamentos estão colocadas dentro de casa. Dentro do carro, o advogado Breno Cabral ainda tirou umas dúvidas com o professor. Jussiara e Daniele seguem a planilha de treinos rigorosamente. Os equipamentos vão servir de incentivo para os treinos em casa. Hoje eu acho que a saúde é primordial, não só o físico, mas principalmente o mental, pelo tempo que a gente está em casa. E você ajudar o próximo é importantíssimo, mesmo você não estando dentro da academia. A ideia de ajudar o próximo é excepcional. A ideia é essa, você poder ajudar com o que você tem. Se eles estão disponibilizando os equipamentos para a gente e a gente pode disponibilizar de alguma forma, fazer uma doação, isso é importantíssimo. A estratégia de manter os alunos ativos tem dado certo. A oportunidade de ajudar o próximo uniu ainda mais a equipe. É uma bela iniciativa do pessoal da academia, nos ajuda a manter a atividade física em nossa casa, no momento desse que está todo mundo recluso, com receio dos efeitos dessa pandemia. E uma belíssima oportunidade também de exercitar o nosso lado solidário, ajudando as pessoas mais necessitadas nesse momento. Está sendo super bem aproveitado, né? Todo mundo está querendo, além não só de treinar, ajudar o próximo.